Outro caso que também chamou atenção e foi parar até na Subsecretaria Mineira de Direitos Humanos ocorreu em Ponte Nova. Uma mãe acusada de maus tratos contra a filha de 4 anos. As investigações foram concluídas em setembro de 2021. E o Roberto Tomás vai trazer informação porque o caso evoluiu, né Tomás? Isso mesmo, isso empenhou, né? Logicamente a Polícia Civil que, através do delegado que pegou essa pauta, logicamente entregou o inquérito já para o Ministério Público. Então, Nico, isso aconteceu lá na cidade de Ponte Nova envolvendo aí então a mãe dessa criança de 4 anos que, na verdade, quando foi chamada para depor, ela contou que sim, tinha agredido a filha como forma de reprimir a criança de 4 anos. Ela teria arrastado a criança pelo cabelo. Isso depois não foi confirmado, depois que ela foi chamada com a sentar à mesa com o Conselho Tutelar e ela negou que tenha praticado esse abuso de força contra a criança. Mas o delegado, Nilson, que estava na pauta, ele concluiu, Nilson Lessa, concluiu que realmente a mulher agrediu a filha e então ela foi acusada de maus tratos e também ter batido na criança ou feito essa humilhação de ter pegado a criança pelos cabelos e arrastado. Então, agora o caso, e a menina também, já está sob tutela do Conselho Tutelar e também vai ser entregue a um parente mais próximo, ou um avô ou avó dessa criança. É estranho, né, Tomás? Estranho isso, né? Eu sempre falo sobre esses casos que existe uma fila de pessoas buscando adotar uma criança, criaram uma criança. A gente sabe que o processo ainda é lento no Brasil. A pessoa que está com esse tipo de problema em casa podia ir procurá-la ao juiz, né, com a ajuda do Conselho Tutelar e falar aqui, ó, eu não estou com condição psicológica, financeira, emocional para ser uma boa mãe para essa criança. Porque sabendo que tem muita gente querendo ir lá, leva essa criancinha linda que Jesus me deu para outra pessoa criar e dar para ela um futuro bom. Agora, praticar isso aí? Ah, com os créditos. É. Aí aborrece, né, pai do menino Luca? E muito, e muito, e muito. Porque a gente sabe que a luta é muito grande para criar um filho, então, quando acontece isso, a gente também tem que entender que as situações são adversas, mas nada justifica a agressão contra a criança, né? É, e a gente sente, né, Tomás? A gente vê, a gente sente. A gente sente que a gente é pai, né? No meu caso, eu ainda sou avô, né? Além de ser pai, sou avô, né? Tira o Tomás. Obrigado, Roberto Tomás.